E aí galera, tudo bom? Hoje a gente vai fazer um novo filme aqui, olha o novo participante, olha o novo participante Oi gente, eu vou amadar esse bicho aqui nesse filme Oi galerinha do YouTube, rapaziada da alegria, rapaziada Beleza, aqui é o Moisés e mais um vídeo no canal do Emanuel, né? Então deixa o like no meu vídeo, no meu, né? E se você não se inscrever ou deixar o like, eu irei puxar teu piano Tá, vamos começar o vídeo Trúria Canina e seus amigos vão para o universo desconhecido Distorcido onde que tem seres que ninguém sabe o que eles são e o que eles fazem Fiquem agora com o filme Ai galera, aqui é o Chase É, a gente tá, alguém tá chamando a gente Que bicho aqui É, ele tá chamando a gente, alguém tá chamando a gente Então, vamos lá Socorro, socorro, alguém me socorre O Chase está do caso O que aconteceu? Houve um bicho nos atacando, ele é um bicho muito estranho Eita, e a gente tem que ir para um outro mundo Eu achei que ele... Não é um mundo, a gente tem que se proteger É Não tem mais como viajar As minhas passagens da viagem internacional acabaram Socorro, 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 socorro Vocês também? É Nós somos da Segunda Tá bom Olha gente Então, a gente vai calar vocês Espera gente, espera gente Olha aqui, parece que é uma barraca Vamos lá pra dentro Vamos lá pra dentro Vamos lá pra dentro Vamos, Shell Shell, vamos pra dentro Ok gente, a gente vai entrar Vamos entrar Vem gente, a gente Aqui é seguro Confia em mim, aqui é seguro Então bora Uhul Calma Shell Gente, aqui tá muito escuro E tem um grande problema A gente não tem porta É gente, já tem um grande problema Aqui a gente não tem porta Qualquer um pode entrar E nos pegar Gente Não, tem porta sim É uma porta invisível É, é uma porta invisível Eu posso subir aqui, ó E aqui Uou Eu caí Vai, fala É Isso é um grande problema Problema Tem muitos bichos aqui Eles vão acabar nos pegando E nos matando Vamos pensar em algum jeito De fazer isso É Isso mesmo Gente A gente vai Fazer Ai ai Gente, a gente vai ter que acabar com o filme Porque Que isso, Olaf A gente tem que acabar com o filme Porque O glitch tá chegando E tá querendo destruir A nossa base E depois vai ter parte 2 Ah 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 Morre Ah 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 Ele tá segundi Ah Gente Ele tá destruindo Corre A barraca tá caindo aos pedaços Gente Gente Não A barraca Isso é o filme Sim Ah 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 Peraí Ah Ah Não Ah 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 Piquem agora com a parte 2 Quem sabe da próxima vez eles terão sorte Grit falando Ah 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 Ah